Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, eu tô bem. Nossa, tô precisando pintar meu cabelo. Tá na hora já de passar uma tinta aqui. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu cuido da minha saúde, mais ou menos, porque eu deveria praticar esporte, treinar, jogar, dançar, correr, sei lá, alguma coisa assim pro meu corpo. Mas eu não faço nada disso, porque eu tenho muita preguiça. Mas em compensação, eu cuido da minha alimentação. Eu como muita verdura, muita fruta, muitos legumes, como muito pouco carne. Gente, eu não gosto muito de carne, quer dizer, eu amo carne, mas ela me faz um pouco mal. Ela me faz muito bem a carne, então eu como muito pouco. E também tem um outro lado que eu tomo suco de couve e manteiga com limão. Gente, é muito bom. Ele previne tanta coisa, são tantos benefícios, assim, que eu não sei nem falar. Que eu vou ler pra vocês aqui os benefícios que o couve com limão faz. Eu tô no site aqui, Tua Saúde, que é um site confiável. Tem vários sites, né, gente? Você acha tudo na internet, tudo. Ah, banana faz a gente crescer um metro por ano. Você vai achar lá. Exagerando um pouco, mas você acha tudo na internet. Mas aqui é um site que eu confio muito, que é Tua Saúde. Eu vou ler pra vocês os benefícios da couve com limão. Ele melhora o sistema imunológico, possui poucas calorias, lógico, né, gente? Couve limão, não nem tem calorias. Regula o intestino e melhora a flora intestinal, isso é muito importante. Melhora a saúde dos ossos e dos dentes. Gente, na minha idade, a gente já começa a ter problemas nos dentes, nos ossos. Então, isso é muito importante. E previne o envelhecimento precoce. Olha, gente, aqui, ó. Gente, parece que eu tenho a idade que eu tenho. Eu não vou falar qual é a minha idade, mas olha, tô bem, viu? Se vocês souberem a minha idade, eu duvidei que vocês descobrem aí quantos anos eu tenho. Previne algum tipo de câncer. Regula a retenção de líquidos. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Meu colesterol tá sempre ali, certinho, né? Ultimamente ele passou um pouquinho, mas... Meu colesterol nunca foi alto. Previne e trata anemia, isso é certo. Minha mãe, desde pequenininha, ela quis sempre empurrar em mim suco de agrião. Aquela coisa amarga, gente. Minha mãe fazia tomar. E suco de couve. Suco de couve. E regula a pressão arterial. Isso é certo. Gente, tem muita vitamina C. E a vitamina C é bom pra um monte de coisa. Eu vou até deixar aqui um link pra vocês clicarem e ver o benefício que é também a vitamina C. Então, eu vou fazer pra vocês hoje esse suco maravilhoso. Mentira, ele não é gostoso. Ele não é ruim também, mas dá pra tomar. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou precisar, então, de... Então, gente, eu peguei, ó, duas couves. Eu vou bater com um talo e tudo. Dois... Suco... Não, suco de dois limões. Eu vou colocar aqui o suco. Eu vou colocar aqui o suco e a couve rasgada aqui dentro. Pra quem não sabe, isso aqui é um copinho. Sabe aqueles copinhos que vem com canudinho aqui, então? Eu tirei e depois vou colocar tudo aqui e vou fechar com essa parte aqui do liquidificador. Gente, do mesmo jeito que vocês tiram o liquidificador, vocês vão colocar aqui, assim. Assim e rosquear. Então, eu vou cortar a couve, um pequeno assim. Vou cortar a couve e colocar aqui dentro. E espremer o limão e colocar o suco aqui dentro. E depois tampar com isso aqui. Assim. Ó. Assim. E bater no liquidificador. Então, bora lá. Agora, a gente vai pegar a couve. Colocar aqui dentro. Espremer o limão. Espremer o limão. Espremer o limão. Até a próxima. Vamos lá. 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 Fiquei com medo agora. Acho melhor vocês fazendo isso aqui no liquidificador. Acho que é mais garantido. Acho que é mais garantido. E eu sempre faço o liquidificador. Vamos lá. 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 Olha a cara que eu vou fazer, ó. Gente, a primeira vez que eu tomei, a primeira vez que eu tomei, eu não gostei tanto. Mas é tão gostoso, tão gostoso, é muito delicioso. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita muito saudável, muito boa pra saúde. Façam e procuram tomar todos os dias em jejum. Vocês vão ver como a saúde de vocês vai melhorar. Saúde, saúde, literalmente. É isso. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. Beijinho. Bye.